E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer a avaliação pra vocês, mostrar em detalhes essa máquina aqui ó, som de consumo né, de todo brasileiro aí que é algo a mais né, que é um carro diesel, um SUV diesel confortável pra levar a família aí pra todo tipo de lugar, entendeu? Nada mais, nada menos que a Toyota SW4 SRX, ela é a 2021 né, então ela é a primeira dessa cara nova que mudou o farolzão, entendeu? Mudou a grade também, na antiga eu vou botar uma foto pra vocês, ela é um pouquinho diferente, o farol é diferente, principalmente na SRX, ela veio com esse novo cromado aqui que desce esse aplico em cromado, muito bacana, a grade dela é em black piano, o símbolo dela é em vidro pra todos os radares, do alerta de colisão, enfim, ela ficou muito bonita, muito, muito bonita mesmo, ela mudou a roda também, que nessa RX antiga é um pouquinho diferente, assim, o que ela mudou foi só a frente dela, entendeu? Porque capô é o mesmo, paralão é o mesmo, aqui continua a mesma coisa, eu não tenho certeza se o... se o retrovisor mudou né, porque essa geração aqui, ela chegou lá em 2016 né, porque tinha a SW4, 2015 na verdade, que tinha a SW4 daquela cara antiga né, que ainda era a Hilux SW4, aí a Toyota mudou a geração, mudou a geração da Hilux, mudou a geração da SW4 também, e ficou essa coisa linda aqui né, aqui no vídeo vocês vão ver um detalhe de uma propaganda de política aí, mas não tô fazendo propaganda pra ninguém tá, não tô pedindo volta pra ninguém, entendeu? Só queria deixar claro que vai aparecer, mas eu não tenho nada a ver, beleza? Mas enfim, voltando aqui, ela mudou a traseira também, a lanterna dela na 2016 né, que ela mudou na 2021, na 2016, é diferente a lanterna, agora ela ficou quase que full LED, se eu não me engano só a seta dela que é... ou a seta é a ré dela, que é... é a ré, que é halógena ainda, que é de carosene né, ela ficou muito bonita, muito bonita mesmo, a traseira deu uma mudada também, deu uma encorpadora na caminhonete, e foi basicamente isso, que mudou nela, e eu vou mostrar em detalhes, esse SUV aqui, então o sonho de consumo pra vocês, mas antes, você que tá vendo esse vídeo aí, pudesse se inscrever no canal pra ajudar, tô tentando chegar na meta aí de mil inscritos, entendeu? Até o final do ano, acho impossível, mas vai que chega né, vai que chega, enfim, aqui a chave da baita, não tem como você ligar, nem descer os vidros né, mas o retrovisorzinho dela rebate ó, Retrovisor dela não rebate na chave? Tá, o retrovisor não rebate na chave, não tem como você fazer nada na chave, só trocar e destrancar, assim que você codifique ela né, mas enfim, essa é aquela aqui pra vocês, ela não liga o farol nem nada, ela só faz esse barulhinho, bem, a Toyota ela economiza nos negócios assim, que não tem muita lógica né, mas eu vou ligar o farol aqui pra vocês, aqui atrás, ela abre o porta-mala na chave, você apertou aqui no botãozinho ó, ela tem, aliás, a chave dela é muito bonita né, a Diamond muda, mas essa aqui não, ela vem assim ó, SW4, enfim, a Toyota sabe fazer chave bonita né, você apertou e segurou, ela vai abrir o porta-mala, ela fica piscando e fazendo esse barulhinho, e tem como você controlar o tanto que você vai abrir, é só você apertar aqui no botão ou então na chave, entendeu? Mas enfim, aqui o porta-malazão dela, infelizmente tem esse, assim, o sistema que a Toyota usa pra guardar os bancos da SW4 eu acho meio estranho, sabe? Não é uma coisa muito bacana, não é um negócio bonito de se ver, entendeu? Depois de muitos KM tem relato dela bater, esse sistema aqui que ele fica solto né, aí não sei, dependendo da estrada, onde é que você tá, ela começa a fazer barulho aqui, nessa aqui, como ela tá novinha ainda, menos de 20 mil quilômetros, não tá fazendo barulho não, mas tem relatos de SW4, quando você pega muito quilometragem com ela, ela começa a fazer barulho nesses bancos aqui, e o que muita gente faz é o que? É retirar esses bancos, desmonta e deixa guardado em casa, ou então compra ela 5 lugares né, que tem como você escolher, ou você compra ela 7 lugares, ou 5 lugares né, e também não tem lógica comprar ela 5 lugares, porque ela não tem um mercado tão bom, como a que tem a 7 lugares, eu acho que o mais fácil é você desmontar, quando você for vender, você coloca aí de novo né, pra esses 7 lugares, ela vai ter a saída de ar aqui atrás, e assim a PQP, pros ocupantes que estiverem aqui né, que dá pra você levar duas crianças, ou dois anões aqui, mas enfim, porta-malazão, muito bem forrado, de 500 litros, com os bancos rebatidos, ou 180 litros, com os bancos na posição né, que enfim, que enfim, fica muito, muito pequeno o porta-malazão, quando os bancos estão na posição normal, e aliás, aproveitar que eu já tô aqui, né, eu vou mostrar ele rebatido pra vocês, e você tem que soltar um, o ganchozinho aqui ó, soltar e descer, e puxar o banco, peraí que eu já vou mostrar isso aqui, pra vocês, eu descendo aqui mais um pouco, o step dela, como camionete né, ela é feita, é, na base da Hilux né, SW4, então, é, o, o, o step dela, fica aqui embaixo, ou seja, você tá no meio do barro, descer esse step aí, não deve ser uma tarefa muito fácil não, mas enfim, vou rebater o banco aqui pra vocês, enfim, aqui fica o porta-malazão rebatido, com 180 litros né, fica nessa posição aqui, e os bancos, o espaço interno, pra quem vai aqui, não é lá grandes coisas não né, vai ter o porta-copozinho, os dois ocupantes, vai ter assim, três pontos, encoste por cabeça, mas, infelizmente, aqui não vai muita gente não né, enfim, como eu disse, só você soltar aqui, descer, e puxar o encosto, que eles descem aqui, e pra acessar, é muito simples, basta você puxar essa alavanca aqui, ele vai descer, e você empurra um pouquinho mais pra frente, é que o banco tá aqui muito pra trás, mas é só você empurrar o banco um pouquinho mais pra frente, que você acessa mais fácil aqui, e bem, tentar acessar aqui pra vocês, eita lasqueira, e enfim, né, tem como você dar uma reclinadinha nesse banco aqui, se você apertar aqui, e dar uma deitadinha, e você vai muito mais confortável aqui, mas enfim, vou deitar o banco aqui de novo, e a condição aqui é essa né, eu tenho 1,75m, esse banco já tá um pouquinho mais pra frente, e ele não tá na posição normal, vou descer aqui na posição normal, pronto, agora ele tá na posição normal, primeiro que eu acho o banco um pouquinho muito duro, e não me cabe, eu não sei, eu não me sinto muito confortável aqui nesse banco, porque ele é meio duro, e o encosto de cabeça dele, não entendo muito bem a posição dele, mas assim, quem é grande aqui, não entra, entendeu, não vai, não vai confortável aqui, tipo assim, ah sei lá, é, uma, vai andar pela cidade, tudo bem, eu acho que dá, mas tipo assim, uma viagem muito longa aqui, não dá certo, eu tenho 1,75m, e a condição aqui é essa, o meu joelho, ele vai pegando lá embaixo, entendeu, a não ser que a pessoa que tá com esse banco aqui, vá com ele 100% lá pra frente, entendeu, tem como você regular, mas confortavelmente eu não vou aqui, entendeu, e quem tem uma família grande, que vai fazer uma viagem, tem que levar bagagem, não dá certo aqui, mas enfim, mas a visibilidade aqui é boa, né, porque dá pra ver bem, é quem tá ali na frente, e tem esse vidro aqui, que dá pra você ver também, mas o acabamento, infelizmente, da Sábio 4 aqui atrás, não é muito bom não, sabe, agora é sair, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, senão eu não vou conseguir sair, vou sair aqui pra vocês, só você, puxar essa alavanquinha aqui, empurrar ela pra frente, você consegue sair mais fácil, enfim, e pra voltar esses bancos na poção, é fácil também, é só você vir aqui no, no, nesse negócio aqui, apertou, e ele vai ficar nessa poção, aí depois você sobe ele, e coloca no gancho, que tem aqui em cima, mas você tem que puxar aqui, aí ele solta a travinha, e você consegue subir, e colocar ele aqui, até que eu vou rebater esse banco aqui, e já volto, enfim, finalmente vamos sair do porta-mala, pra fechar, basta apertar nesse botãozinho, e vai fechar, e bem, passando aqui pro banco de trás, a condição aqui da Stab 4, é muito boa, entendeu, quem vai aqui atrás, vai bem, porque o espaço interno dela, é muito bom, muito bom mesmo, é, não é igual da Hilux, que da Hilux é um pouquinho pior, ela tem o mesmo entre-eixos da Hilux, é basicamente o mesmo chassis, o mesmo motor, o mesmo câmbio, mas por ela ser um SUV, ela consegue ter um espaço interno maior, entendeu, e a condição aqui é essa, ela tem 2,74 metros de entre-eixos, entendeu, eu tenho 1,75 metros, como eu já citei lá atrás, e a condição aqui é essa, basicamente um palmo do banco da frente, entendeu, e o acabamento aqui, esse é um dos pontos fracos da Stab 4, tá, é, infelizmente um carro de, tá basicamente 370 mil reais, a Stab 4 SRX, 370 e 380, entendeu, é a mais cara da categoria, é a mais cara, e, bem, tá certo que o SUV, baseado nas caminhonetes, aqui no Brasil, o acabamento não é muito bom, né, mas não sei, porque se é um carro muito caro, né, o acabamento dela não é muito bom, entendeu, você vê, é plástico duro aqui, escrito Stab 4 aqui atrás, olha só que bacana, bem bonitinho, mas enfim, plástico duro, aqui tem um, um acabamento em aço escolado, bem bacana, a maçaneta dela é cromada, mas enfim, aqui ó, o acabamento em couro, um couro bom, aqui tem um black piano, os vídeos são um toque, mas, tipo assim, não tem soft touch, o único soft touch aqui é o couro, tá vendo, mas resto não vai ter, entendeu, pelo menos é onde você coloca o braço, entendeu, então a viagem é bem confortável aqui, mas enfim, não tem muito soft touch, saída do som, o JBL dela, e aqui tem um porta-cobro com um porta-treco, entendeu, mas não sei, para a proposta do carro, até vale a pena, mas o problema é o valor, né, pelo valor dela e o acabamento dela, mas enfim, aqui, tem um ganchozinho, para você colocar alguma coisa de até, quatro quilos, aqui tem um, um, porta-revistas, bem generoso, para os dois bancos, aqui tem um porta-trecozinho, com uma saídinha dos volts, e aqui é uma tomada, que está com adaptadorzinho, porque ela vem com uma tomada estranha, poxa, a Toyota está sacanagem isso aí, nem para ter colocado padrão brasileiro, é um padrão estranho, acho que nem é padrão americano isso aqui, mas enfim, é um negócio estranho, bem, passando aqui para o banco, o banco dele, a espuma é boa, é confortável, o banco é perfurado, e tem um apoiador de braço, aqui ó, bem generoso, com, dois porta-copos, entendeu, bem bacana isso aqui, o banco tem uma costura branca, muito bonita, essa costura desse banco, tem apoio de cabeça, para todo mundo, tem cinti de três pontos, para todo mundo, e tem como você regular, o banco, pela alavanca aqui ó, se você quer ele mais para frente, ou mais reclinado, entendeu, e ainda tem como você jogar o banco para frente, peraí, tem uma alavanca aqui embaixo, como se fosse uma alavanca de carro, carro, como se fosse de carro, normal, carro com regulagem manual dos bancos, você puxou, dá para você ir para frente, ou para trás, bem bacana, isso daí, dá para você reclinar mais aí no banco, entendeu, e aqui atrás é basicamente isso, a SAPQP tem para todo mundo, todos os ocupantes, a Toyota não economizou em a SAPQP, será por quê, será por quê, mas enfim, saída de ar aqui, para esses ocupantes, para quem está aqui atrás, e aqui, tem como você regular a intensidade, tem como você regular o vento aqui, o ar condicionado, infelizmente não tem como regular a temperatura, mas tem como regular o vento aqui, esse carro, ele é todo uma zona só, entendeu, na nova SW4, na SW4 2022, ela já vem com o ar do Alzone, entendeu, mas a 21, ela não vem com o ar do Alzone, infelizmente, olha só, é em LED, toda a iluminação desse carro, enfim, pegar minha colinha que caiu aqui, o couro é perfurado, o banco bem bonito, ela tem estribo e a soleira, no banco, infelizmente a soleira dela não é, não é, não tem esse que testar o W4 nem nada, se não me engano, na frente tem, mas enfim, a maçaneta dela é cromada, e tem keyless aqui, você apertou, porque a chave dela é presencial, se apertou, ela tranca, e apertou de novo, ela se tranca, enfim, passando aqui para a porta, o acabamento dela, aqui da frente, continua o mesmo, de lá de trás, entendeu, plástico duro, couro, apliquezinha em aço escovado, e o cromado, aqui na maçaneta, todos os vidros dela, são automáticos, um toque, entendeu, aproveitar que a gente entrou, acho que avisando que eu já mostrei para vocês, deixar aqui a porta, enfim, aproveitar que a gente entrou, vou ligar ela aqui, pisou no freio, no acelerador, já liga o ar-condicionado, no 12, meu curio, abaixar aqui, temperatura, mas enfim, tirando aqui, acabamento dela em couro, couro, aqui tem um, aqui tem um black piano, meio bonito, todos os vidros dela, são automáticos em toque, tanto para subir, quanto para descer, então você bloquear, quem está lá atrás, já abrir e fechar o vidro, aqui é para você, destrancar as portas, trancar e destrancar, enfim, aqui tem como você rebater o vidro, o retrovisor, rebater ou desrebater, e aqui é a regulagem, do retrovisor dela, bem bacana, aqui embaixo, bem bacana, enfim, cromado, seguindo aqui para o baixo, tem um porta-trego, e um porta-copse, aqui tem outro porta-copse, que esse aqui, esse porta-copse aqui, é bem bacana, que você coloca só uma garrafa aqui, e ela vai gelando no ar-condicionado, tentando para o motorista, quanto o passageiro ali, bem bacana, e essa unidade, ah, ela passou dos 20 mil quilômetros, olha só que bacana, ela está com 20 mil 373, bem zera, né, então, esse W4 aí roda muito, muito mesmo, até que esse 2.8 é bem confiável, então, vai rodar muitos quilômetros ainda, essa unidade aqui está com apenas 20 mil 373 quilômetros, passando aqui para baixo, esse botãozinho aqui, sinceramente, não sei para que que é, mas eu vou pesquisar, eu vou colocar para vocês aqui, então, quando você ligar ou desligar, o sensor de estacionamento, e aqui é para você abrir o porta-mala, apertando esse botão, você vai abrir o porta-mala, aqui abre o tanque dela de 80 litros, e aqui abre o capô dela, enfim, passando para cá, como eu disse, infelizmente o acabamento dela não é, lá grandes coisas, plástico duro, aqui tem um porta-luvas superior e inferior, esse aqui tem um couro aqui em cima, olha só que bacana, um couro que é quase um couro napa, ele está no meio termo, se é um couro napa, não se é um couro napa, mas é um couro de Lexus, é um couro bonito, aqui também tem esse couro aqui, é esse mesmo couro ali, que reveste o porta-luvas superior, na costura branca, uma costura bem legal, e esses são os pontos soft-stress do carro, também tem aqui em cima, é um couro muito cheiroso, esse couro aqui, que é o couro de Lexus, é o mesmo couro que a Lexus usa nos carros dela, é muito cheiroso, muito bacana esse couro aqui, não é o mesmo couro que tem nas portas, mas enfim, passando para cá, tem esse volantão bonito, da SW4, sinceramente eu acho esse volante que a Toyota usa, nas Hilux, bem bacana, o legal da SW4, é que além dela tem a costura branca, que nas Hilux SRX agora tem, ela tem esse Madre Pérola, aqui em cima, esse Madre Pérola, bem bacana, que, opa, bem, não quis focar, mas enfim, tem um Madre Pérola aqui, muito bacana, que deu uma perdida, antigamente na Hilux, era em todo, na SW4, em todo canto, tinha Madre Pérola, aqui o volante, tinha aqui, e também tinha aqui, na manopla dela, além de ter aqui embaixo também, agora não, agora o Madre Pérola é só no volante, e aqui embaixo, tem um revestimento em madeira também, imitação de madeira, mas não chega assim, o Madre Pérola não, hoje em dia é só no volante, que era muito bonito, o Madre Pérola, ainda falando no volante, tem como você mudar as marchas aqui, se você jogar no D, no modo sequencial, tem como você mudar as marchas por aqui, aqui, é todas as configurações, do, da multimídia, que é todas as configurações ali, do, do cluster central dela, tem como você mostrar a luz, tem como você mostrar as luzes, que estão tocando agora, alguma mensagem, enfim, aqui as informações, neste exato momento, ela está fazendo 6.2, entendeu, mas é que ela está parada, entendeu, no sol, é, está um tempinho ligada, entendeu, mas a média normal dela, é fazer uns, 8, 9 na cidade, e, 10 para cima na estrada, né, uns, 11, 12 km por litro, infelizmente, a Hilux e Toyota SW4, ainda mais a SW4, que ela é mais pesada, ela, não tem um consumo tão bom assim, entendeu, infelizmente, não é um consumo para lá, daquelas coisas, que nem a Trailblazer, a Trailblazer é extremamente econômica, mas, dá para compensar, não é uma coisa tão ruim, né, tem uma Stabu 4 Frex, mas, não sei, não sei, comparado às concorrentes, né, ela não, não é tão econômica assim, não, mas é uma econômica boa, até, entendeu, não dá para falar mal, passando para cá, aqui tem toda a chave de seta, de farol, você ligar o farolzão dela, ligar o, as farol de neblina, enfim, já vou tirar uma foto dela, com os farol desligados para vocês, aqui, tem como você ligar, o esquiz de para-brisa, que é todo o sistema de para-brisa delas, e tem como você ligar lá atrás também, retrovisorzão dela, é fotocrômico, eu não sei porque, que ela não desligou agora, mas, é fotocrômico, o retrovisor dela, passando aqui para cima, tem o espelhinho, com luzinha, aqui tem o porta óculos, e aqui, o plafão central dela, que tem como você ligar individualmente, cada lado, em LED, ou então ligar os dois, quando eu abrir a porta, né, ligou, entendeu, bem bacana isso aí, passando para cá, ela tem o espelhinho também, o espelhinho com luzinha, bem bacana, vou ver a buzininha dela, peraí, a buzininha dela é bem bacana, é uma buzina bem, bem sutil, a dela, entendeu, muito massa isso aí, enfim, o cabelo que eu falei, mas o volante é revestido em couro, passando para cá, temos esse porta-luvas superior, revestido em couro, como eu já falei, e aqui temos o inferior, que tem, que ele, ele é, ele é seco, né, ele não tem um amortecedor, para descer suavemente, mas ele é bem, bem grande, entendeu, ele não é refrigerado em nada, mas, ele existe, passando para cá, temos a multimídiazinha, que nessa aqui, ela ficou bem mais rápida, né, nas Hilux, SW4, antigas, era horrível, 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 essa nova multimídia da XOTABL, ficou perfeita, tá, perfeita, ficou boa, mas, infelizmente, nas antigas, não presta não, entendeu, agora ver o que está tocando aqui, para mostrar o som para vocês, O som dela é muito bom, entendeu, porque ela é assinada o XOTABL, o som, eu tenho dois tweeters, aqui, mas, enfim, o som dela é bom, entendeu, e a multimídia melhorou bastante, nessa aqui, você vem pegar qualquer SW4, 2020 para baixo, não presta, qualquer Helix 2020 para baixo, não presta, mas, essa aqui ficou excelente, com essa multimídia nova aqui, baixando para cá, o ar-condicionado dela, ela chega até o 17,5, é o low dela, ainda não é do Alzone, a nova é do Alzone, mas, essa aqui ainda não é do Alzone não, aqui tem a alavanca, a alavanca para você colocar no 4x4, 4x4 reduzida, tem que acionar, viu, você que tem uma SW4, só usa na cidade, ah, não vou acionar, aciona de vez em quando, dá uma andadinha, para dar uma lubrificada, entendeu, se você nunca acionar, vai dar problema no 4x4 dela, enfim, aqui tem como você regular a ventilação no banco, tanto para o motorista quanto para o passageiro, aqui tem uma saída 12 volts, aqui tem uma saída USB, e aqui embaixo, tem um porta copos, bem generoso, para você colocar dois copos aqui, e mais lá na frente, tem um porta treco estranho, para você colocar alguma coisa, ele é pequeno, sei lá, dá para você colocar a carteira aí, ou então a chave, entrou com ela, porque ela é presencial, só colocou aí, ou então para não fazer barulho, você coloca aqui dentro, passando para cá, ela, aqui a malopla dela, vou colocar aqui na ré para vocês, a câmera de ré de ela não é 360 graus, nem nada, mas é uma qualidade boa a câmera, ela tem ângulo de estresse, não tem ângulo de estresse, mas enfim, já não tem ângulo de estresse, nem nada, passando para cá, tem o modo eco, tem como você mudar os modos dela, tem que você colocar no eco, e o acelerador dela fica bem retardadinho, tem o normal, que bem, modo normal, como se ela tivesse saído de fábrica, e aqui o modo esporte, que o acelerador e as trocas de marcha dela, fica mais aguçadinho, entendeu? tem como você apertar e desligar, ela vai, entre aspas, desligar o contexto de tração, de desabilidade, não faça isso, ainda mais uma estábua 4, enfim, aqui tem como você bloquear o diferencial, passando para cá, tem um porta-luvas bem generoso, é só de um nível, mas é revestido nesse couro aqui, maravilhoso, passa lá para o motor, esse caminhão tem muita coisa, muita, muita coisa mesmo, enfim, aqui a acelerador é escrito Toyota, tem um auxiliozinho aqui, tanto motorista quanto passageiro, para você subir no carro, enfim, tirar a chave dali, porque vai aquela tranca, aí já era, aqui está o 2.8, ela é varetinha, não é braço, nem nada, isso é um pênalti dela, porque o capô dela é bem pesado, e os baixinhos sofrem, abre isso aqui por completo, mas enfim, manta com turbo, cheio de qualidade, e o motorzão turbo diesel, que teve uma atualização na 2021, melhorou bastante a performance do carro, entendeu, que é antiga assim, ela era meio sonolenta, a galera reclamava da performance dela, mas essa aqui não, melhorou bastante, ficou muito melhor, até agora não tem grandes reclamações, de problemas crônicos, nem algo do tipo, mas está ótima, 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 entendeu, tirar a passagem dela, ficou muito mais seguro, com esses 204 cavalos, e 50,9 km de torque, assim, eu acho que a maior reclamação, assim, o que eu vi de problema dela, foi, é, pelo menos na Hilux, né, que tem o mesmo motor, o mesmo câmbio, que é o automático 6 marchas, com essa caminhonete aqui, é que, quando você vai puxar, exemplo, você vai desatolar um caminhão, é, fazer muita força no carro, ela entra em modo de emergência, coisa que a 3.0, não entrava, né, mas isso aqui, rapaz, 0,2 de cabeça, entendeu, sem cuidar direitinho, é vida longa nesse motor aqui, tá entendendo, que é mal pacientiza, né, então roda muito, muito tempo, por ela ter esses 204 cavalos, melhorou o desempenho dela, então o 0 a 100 dela, agora está em 12 segundos, na faixa dos 12 segundos, com um chip, melhora mais ainda, mas é isso, olha o farolzão dela, falei que eu vou mostrar para vocês, ele é 100% LED, 1 milha também é LED, e aqui, olha o DRLzão dela, muito bacana, né, ficou muito, muito bonita, essa W4 está nova aqui, e a antiga também é bonita, entendeu, é que a 327 dela, ela introduzou, mas é muito, muito bonito, ela está com caçanha, assim, eu acho o ronco do motor, que está 3.0, mais bonito que a 2.8, mas está perfeita, excelente, muito bacana, e você que assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo até aqui, deu uma avaliação, trouxe uma avaliação para vocês, a Toyota SW4, E7X, 2021, a primeira nessa cara, lindíssima, e é isso, obrigado por ter assistido até aqui, e falou!